Olá telespectadores da TV Galega, estamos iniciando o programa Ação e Cidadania na Comunidade. Hoje queremos agradecer a sua audiência, lembrando que este programa tem o objetivo de levar à comunidade informações acerca das entidades, dos projetos comunitários, dos movimentos em prol da sustentabilidade, em prol da comunidade, enfim, em prol também do empreendedorismo. Hoje nós temos uma programação especial aqui com a participação de duas ilustres mulheres, a Ceci Socorro, ela que é coordenadora do movimento ODS Blumenau, representante da Unimed Blumenau, e também a senhora Carla Oliveira, funcionária pública, signatária, pessoa física, coordenadora de mobilização também do movimento. Entramos agora no quadro O Bairro Faz, a Comunidade Faz e o Movimento ODS com certeza faz a diferença em Blumenau. Olá, tudo bem? Olá, Thalete, tudo bem? Tudo bem? É um prazer estar aqui. Que bom, nós estamos então aqui conversando, iniciando aqui a nossa entrevista com a Ceci e também a Carla. Nós queremos conhecer um pouquinho mais dos ODS, o que é o ODS, que eu quero já me antecipar aqui porque também conheço um pouquinho, Objetivo do Desenvolvimento Sustentável. O Pacto Global da ONU e Blumenau está engajada neste movimento, que é o movimento internacional. Vamos lá então, vamos conhecer um pouquinho do movimento ODS, perguntando então para a coordenadora Ceci, o que é o movimento ODS e a Agenda 2030. Muito bem, vamos ver se eu consigo me fazer explicar. O movimento ODS é um movimento, neste momento, um movimento local de Blumenau em prol dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Então, é através de implementação de políticas públicas para que a gente possa conseguir alcançar 17 Objetivos implantados pela ONU. Então, o nosso trabalho hoje no movimento aqui em Blumenau é fazer, nos encontrar e fazer acontecer esses Objetivos de alguma forma. Incentivar tanto a população, tanto as pessoas, as organizações e a parte pública a poder conquistar esses 17 Objetivos, que foram implantados já em 2015, em prol para poder conseguir chegar com as metas até 2030, né? Por isso, a Agenda 2030. Isso, as pessoas de repente não entendem o que é a Agenda 2030, mas a Ceci acabou de explicar, que são as metas, que são os objetivos, que tem aí as categorias que são chamadas de, além, é o Objetivo do Desenvolvimento Sustentável, mas tem os cento e... Cento e sessenta e nove metas. Cento e sessenta e nove metas, não é pouco, né? Não, não é pouco dividido em 17, né? E que, claro, a empresa, os órgãos públicos, a pessoa jurídica, que podem ser, então, signatários pessoa física, pessoa jurídica, essas pessoas vão estar lendo sobre os Objetivos, que são 17, e que também vão poder estar buscando aí qual que é o perfil, né? Que vai poder estar trabalhando para colaborar com esta Agenda 2030. Bem, o Brasil faz parte, então, né? O movimento foi propagado para os estados e para os municípios. E qual é o papel do ODS Blumenau, né? Em a frente desse movimento e como funciona a organização como um todo? Bom, o movimento aqui em Blumenau, a gente tem um comitê que é subordinado para uma articulação do movimento do Comitê Estadual, né? De Santa Catarina. Para contar um pouquinho da história de como surgiu esse movimento no Brasil, ele teve a sua origem lá em 2004 a nível nacional e desde 2009 atua no estado de Santa Catarina. O comitê aqui de Blumenau hoje já tem mais de 100 signatários entre pessoas físicas e pessoas jurídicas. E esse é um compromisso, a gente considera que é um compromisso global, que nós, que os líderes, que os atores internacionais tomaram para preservar não só a população hoje, mas as gerações futuras, não só nós, mas as gerações futuras. É um pacto bastante ambicioso, são 17 objetivos, como a SES se pontuou, são 169 metas. A gente não tem tempo para perder, né? A nossa atuação aqui, como é que chegou nos municípios, também através da CNM e da própria ONU, né? Que é federalizado, estadualizado e também municipalizado. A nossa atuação tem um caráter educativo, de divulgação, de fazer chegar esses objetivos a todas as pessoas. Para que todos tenham esse conhecimento e possam aderir ou encontrar no comitê um apoio para os seus projetos e para o desenvolvimento dessas metas. O Brasil precisa acelerar nessas questões, porque a gente está bastante atrasado. Veja que essa agenda foi divulgada pela ONU em 2015, setembro de 2015, né? E eu só acabo vendo o eco mais forte dentro do Brasil agora, depois do ano de 2021. Então, a gente, em 2021, 2030 está ali, daqui a sete anos. A gente precisa correr. Então, é muito importante esse espaço que você nos oferece de divulgar, de chegar até as pessoas numa ponta final do movimento. A organização é eleito, né? A cada dois anos uma... Uma comissão, né? Uma comissão, uma coordenação local. Que faz, que implementa diversas ações nesse objetivo, Rosalete. Que maravilha. Eu posso dizer que eu também participei, né? Em 2019, como pessoa física e também representando algumas instituições. Na época, estávamos desbravando ainda, né? Procurando conhecer ainda o que era o Odessa. Embora o município, através de duas secretarias, já atuavam. E através de várias empresas em Blumenau, na época. E hoje, então, parabéns a vocês, né? Que estão à frente. Tem todo um colegiado. Quem compõe essa diretoria? Olha, o nosso comitê, ele é formado por pessoas... Tanto signatários de pessoa física, como pessoa jurídica. Nós somos em seis. Então, nós temos a parte da coordenação geral. Nós temos, como a Carla, a parte de... Mobilização. Mobilização. Sempre duas pessoas. Nós temos sempre duas pessoas. Então, duas pessoas tem na coordenação, duas na mobilização e duas na comunicação. Então, a gente, durante os próximos dois anos, a gente vai trabalhando para divulgar, para educar, como diz a Carla, para falar desses objetivos, desses 17 objetivos e esses 169 metas, a fim de que a gente possa conquistar. Daqui a dois anos, é feita uma nova eleição e é trocado esse comitê, para que todos possam participar. Efetivamente, é um comitê para todos. Ele é para a nossa população. É em prol da sustentabilidade. É em prol do dia de amanhã. É isso que a gente fala, né? Nós não estamos olhando agora só hoje. Nós temos que deixar alguma coisa palpável para a geração futura. E os 17 objetivos conseguem ampliar e conseguem abordar as 17 questões muito importantes. Então, nós falamos desde as questões de paz, que é tão importante, parece tão simples, mas não é. A gente fala de paz, a gente fala de, não é só paz, de paz interior, mas de relações que a gente tem com outras comunidades, com outros estados, com outros países. Então, tudo que a gente pode fazer em prol dessa paz. Ou quando a gente fala na questão de cidades sustentáveis. O que nós estamos fazendo por cidades sustentáveis? É uma ciclovia? É também a ciclovia. Mas é também carros menos poluentes. Então, qual é o papel do Estado nesse carro menos poluente, né? Como ele nos favorece ou favorece a parte comercial, os empresários em prol desses carros menos poluentes? E isso vai favorecer só o Estado? Não, isso vai favorecer a população. Então, a gente vai trabalhando nesse sentido de educar, de trazer as pessoas perto da gente. Inclusive, essa questão das cidades mais sustentáveis, ela hoje tem uma abordagem sobre saúde pública. Porque enquanto a gente combate poluição urbana, violência que acaba, às vezes, repercutindo de forma de saúde mental da população. Então, tudo isso está correlacionado. É um ecossistema muito legal que esses objetivos fazem. Essa agenda acabou sintetizando 17 dos principais desafios, mas também 17 dos principais problemas que a sociedade encontra hoje. Eu queria citar uma coisa que foi muito bacana, muito otimista do ponto de vista. Recentemente, o Ministério das Relações Exteriores, através da Coordenação Geral de Desenvolvimento Sustentável, ela promoveu uma reunião no último dia 4 de julho, que foi uma consulta à sociedade para dar continuidade, dar seguimento, para uma declaração política da cúpula dos objetivos do desenvolvimento sustentável. Esse aceno do governo federal, nesse sentido, eu acredito que deva acelerar e impulsionar isso. Na pergunta anterior, a gente falou sobre os municípios e o papel deles, é de promover essas ações. O Brasil é signatário desse acordo internacional da ONU. E é um dos atores importantes, porque foi na Rio+, 20, que começou a ser discutida essa ideia. Então, ele precisa implementar isso nas suas políticas públicas, na sua forma de organizar a sociedade. E esse aceno do governo federal, essa consulta pública, para ouvir do qual o movimento, o Comitê Blumenau participou, eu acho que me deixou muito otimista nesse sentido. É uma luz, um farol. Maravilha. Bem, a gente precisaria de bastante tempo para falar dos 17 objetivos do desenvolvimento sustentável, mas você que está nos acompanhando, pode acessar pelo Google e procurar lá. ODS, você vai ter todas as informações e você vai conseguir identificar de que forma que você pode participar. Porque falamos aqui, né, de pessoa física, pessoa jurídica, né, então tem vários segmentos que buscam lá atender essa agenda 20 e 30, trabalhar esses objetivos, né, e para melhor desenvolver esse trabalho, é melhor ter essas informações. Nós temos o comitê aqui em Blumenau, como pode, podemos chegar até o comitê? Não é difícil, é fácil. É. Vai ter que, vai partir pelo Google também. A adesão para o movimento, Salete, é realizada através de um portal do site ou através dos nossos contatos nas mídias sociais do Comitê Blumenau. A gente tem um estatuto onde o cidadão vai ler, vai se informar, vai fazer a sua adesão, preencher um formulário, vai começar a integrar os nossos grupos de discussão, vai ser convidado para as reuniões locais, que podem ser, agora estão acontecendo de forma presencial. São reuniões bimestrais, onde sempre é apresentado um case de sustentabilidade, tanto de pessoa física, como jurídica, ou, como aconteceu na nossa última reunião, nós trouxemos um profissional pesquisador, a doutora Sabrina Lennon-Stol, para falar sobre litigância climática. Então, é sempre para a gente poder se unir, se encontrar e discutir esses temas, né. Isso fortalece o grupo, agrega, leva conhecimento, divulga, transfere conhecimento, né, para as pessoas. Então, essa adesão pode ser feita por lá, e depois a gente vai colocar a legenda aqui do endereço do portal. Isso. São todos bem-vindos, né, aderir. Inclusive, isso vem no seguinte anseio, eu, enquanto signatária, represento pessoa física, né. Isso também está aberto para a pessoa comum, para o cidadão comum, que se sente um dia, em algum momento, provocado a sair da passividade e agir de alguma forma, ou que quer conhecer melhor sobre as questões de sustentabilidade. Eu vi recentemente uma coisa que me deixou bem interessada, que é assim, a gente precisa territorializar essa informação. Porque enquanto se fala sobre agenda climática, aquecimento global, a pessoa está no imaginário popular, para o derretimento das calotas polares, a morte do urso polar, e ela se pergunta, tá, e o que isso tem a ver comigo, que moro aqui em Blumenau, né, na Ponta Aguda, na Fortaleza? Onde é que isso vai chegar? Então, nesses encontros, a gente transfere também esse tipo de informação, como é que isso influi na tua vida? Então, o cidadão que tem esse anseio, que tem vontade de mudar, que tem vontade de se engajar nesse movimento, provocar transformações no seu comportamento de consumo e social, pode aderir ao movimento porque é o caminho. É bem-vindo. Que maravilha. Você se sentiu aí tocado por essas informações? Quer contribuir para a sustentabilidade, para uma melhor qualidade de vida das pessoas? Procure o movimento local dos ODSs, né? Aqui em Blumenau também você pode se inscrever através do site, né, que nós estamos divulgando aí na tela. E também vocês podem fazer o contato com a equipe, né, que atua hoje aqui, sendo representado pela Ceci Socorro, ela que é a coordenadora do movimento e que representa a Unimed Blumenau. Unimed Blumenau. Isso. E a senhora Carla também, Oliveira, funcionária pública, mas signatária pessoa física, coordenadora de mobilização. Então, as duas vieram representar todo o colegiado, né, e deixar aqui o convite para que você possa estar se integrando como signatário. Procure saber mais informações pelo site. Como estamos aí no adiantado da hora, nós precisaríamos estar fazendo algumas considerações finais aqui. Deixo para que cada uma das duas possa estar colocando algumas informações que, de repente, passou batido e a gente não o fez, para que pudesse estar falando para a nossa comunidade. Para nós lembrar que a adesão, ela é voluntária, não tem custo. A participação é gratuita e o nosso movimento, ele é apolítico e também ecumênico. Ou seja, todos são bem-vindos, né, pensando no futuro de amanhã. É um trabalho voluntário e eu vou aproveitar a minha provocação que acabei deixando de fora. Para as empresas, né, empresas locais, comércio, não importa o tamanho, pode aderir como signatário, quer informação de como tornar a sua empresa mais sustentável, né, vem conversar com a gente, vem fazer parte do movimento que a gente vai elucidar muita coisa. Nós chegamos num momento que a gente tem uma escolha enquanto sociedade. Ou permanecermos passivos diante de tudo que está acontecendo, escalada dos recursos, aquecimento global, mudanças climáticas, essas inquietações e conflitos sociais, ou a gente aproveitar essa Agenda 2030, né, para nos engajarmos no sentido da construção de um novo pacto social em harmonia com a natureza e com o planeta, né, e com os nossos pares. Então, olha só, você que está nos acompanhando aqui no Comunidade em Ação, neste quadro, né, no Programação Estaduniana Comunidade, estamos trazendo aqui para vocês informações sobre os ODSs, Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, Pacto Global da ONU. Deixamos aqui o convite para vocês retornarem, falarem mais, né, inclusive dos eventos que vocês possam ter, divulgar para a comunidade, mas que venham com um pouco de antecedência, porque a nossa agenda está bastante, digamos assim, sendo compartilhada, mas no mesmo momento a gente precisa aí divulgar para a comunidade os eventos que tem. Então, você que está nos acompanhando, e eu deixo aqui o convite para a gente trazer uma pessoa física, uma pessoa jurídica, uma empresa também, que também é pessoa jurídica, mas e alguém do órgão também de governo que possa falar como está sendo desenvolvido no seu setor, no seu órgão, né, ou mesmo na sua empresa, aí os trabalhos voltados aos ODSs. Isso a gente vai fazer para que possa a comunidade entender um pouco mais o que está sendo feito e o que pode ser feito, não é mesmo? Muito obrigada, Cissa, muito obrigada, Carla, e esperamos vocês numa outra oportunidade. Muito obrigada. E sucesso aí no trabalho de vocês. Muito obrigada, Celete, muito obrigada pelo espaço, numa pauta tão importante e tão atual. Parabéns pela tua iniciativa também, por esse programa tão bonito. Ok, você então ficou aqui conosco, e não saia daí porque nós temos mais, ok? Voltamos na sequência. Olá, aqui é a Laira Ester, passando novamente por aqui para dar mais uma dica na saúde e bem-estar de hoje. Muitas pessoas têm me perguntado o que fazer quando eu me sinto muito ansioso, muito agitado. A dica de hoje é respiração. Vai para qualquer lugar, qualquer cantinho. Se você está no trabalho, pede licença e vai ao toalete. Senta e comece a respirar. Começa na contagem de um a três. Um, dois, três, inspirando. Um, dois, três, retendo. Um, dois, três, expirando. E um, dois, três, retendo novamente. Comece em três tempos, em quatro tempos, e depois vá até cinco tempos. Nesse momento, fazendo essas contagens, que é o tempo que o teu cérebro vai começar a reduzir aquela necessidade urgente de ter uma resposta? Vai fazer com que você volte para o estado normal, que você entre em estado de consciência, em estado de presença, e não reaja ao que está acontecendo, mas pense e haja. E toma a decisão de forma consciente e lúcida. Esta é a dica de hoje. Uma ótima semana para vocês. Um grande abraço. A Yama Terapia nos convida ao autocuidado. Sente-se de maneira confortável. Faça algumas respirações profundas e tranquilas. Vamos iniciar massageando a região do crânio, logo atrás da orelha, com movimentos de deslize, podendo fazer círculos, com uma leve pressão. Depois, desça pelo trajeto do músculo até o peito. Repita algumas vezes. Relaxando a mandíbula, deixando a boca entreaberta, massageamos essa região até o maxilar, passando pela bochecha, deslizando os dedos na frente e atrás da orelha. Procure trazer a atenção para sentir o teu toque. Depois, dedilhe toda a lateral do rosto, como se fosse tocar piano. Antes de fazer do outro lado, observe por um instante e compare. Exercite o sentir. Para finalizar, deslize as mãos das sobrancelhas, passando pela testa, couro cabeludo, pescoço e peito. E ao final, novamente observe. O que o teu corpo te diz agora? O que o teu corpo te diz agora? O que o teu corpo te diz agora? Obrigado.